O São Paulo começou bem a partida de ontem contra o Bragantino, mas o time virou o jogo, veja só. Foi uma reação espetacular do Red Bull Bragantino. O São Paulo venceu o jogo até os 39 minutos do segundo tempo, mas sofreu um apagão. Foi aí que brilhou a estrela do Meia Praxedes, que deixou o banco de reservas para comandar a virada da equipe de Bragança Paulista. Vamos aos gols? O São Paulo abriu o placar no segundo tempo com um golaço de Galopo, que dominou com categoria e tocou por cima do goleiro. Foi o quarto gol do argentino no Paulistão. Aos 39, Praxedes aproveitou o rebote e deixou tudo igual. Três minutos depois, ele apareceu de novo e tocou para Thiago Borbas virar para o Red Bull Bragantino. E mesmo com a derrota por 2 a 1, o São Paulo segue na liderança do grupo B do Paulistão. E na próxima rodada tem clássico. O Tricolor recebe o Santos domingo no Morumbi.